Durante a Guerra do Pacífico, muitas personalidades se tornaram famosas por contribuírem ativamente para a derrota dos japoneses na guerra, como o Almirad Chester Nimitz e o General Douglas MacArthur, provavelmente esses são os mais conhecidos. Mas havia um certo general britânico, nada convencional, que teve um papel importantíssimo para a vitória dos aliados na guerra, mas que poucos lembram dele. Provavelmente uma das personalidades mais excêntricas de toda a Segunda Guerra Mundial, Orde Wingate, foi responsável por introduzir uma ousada e inovadora tática de guerra contra os japoneses na Birmania, o teatro de operações mais esquecido da guerra. Wingate foi criador e líder da Força Especial Shinitz, um grupo de homens que atuavam atrás das linhas inimigas para emboscar e sabotar os japoneses, interrompendo as suas linhas de comunicações. Eles são pouco lembrados, mas tiveram um papel imprescindível na derrota dos japoneses na guerra. Para alguns, Wingate era um gênio militar, para outros, um homem louco, enigmático e nada ortodoxo, com uma personalidade muito difícil. Mas as suas ideias sobre guerra de guerrilha atrás das linhas inimigas, consideradas impraticáveis, salvaram a Birmania do Império do Japão. O seu papel na guerra foi fundamental para a vitória dos aliados na Ásia. Conheça a incrível, mas trágica história de Orde Wingate, um homem que deve ser lembrado. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. E não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, para não perder nenhuma novidade. Postagens e vídeos curtos toda semana sobre a Guerra do Pacífico. Orde Wingate nasceu na Índia, em uma família de militares no dia 26 de fevereiro de 1903. O seu pai se aposentou dois anos após o seu nascimento. A sua família também era cristã e missionária. E desde cedo, Wingate se tornou estudioso das escrituras, abraçando firmemente a visão profética da redenção judaica. Ele passou a maior parte de sua infância na Indowaterra, recebendo uma educação cristã e estudando diariamente a Bíblia. Ele não era judeu, mas acreditava e defendia fortemente que eles deveriam retornar para sua terra de Israel. Seus pais o encorajavam a viver de forma mais independente e autossuficiente. Além da educação cristã, ele também recebeu uma educação militar, e foi comissionado em 1923, no Regimento Real de Artilharia. Ele era tido como um jovem talentoso, mas muitos o consideravam rebelde e insuportável. Em dois anos, ele seria promovido para tenente, mostrando muito talento e competência como oficial. Em 1936, Wingate foi enviado para o Oriente Médio, onde serviria pelos próximos três anos. Ele ficaria encarregado de acabar com a sabotagem de pequenos grupos de rebeldes árabes, que atacavam regularmente os britânicos e judeus na Palestina. As suas táticas eram baseadas em mobilidade, surpresa e ataques noturnos, e se mostraram muito eficientes tanto para defesa quanto para o ataque. Prevenindo e resistindo com sucesso a vários ataques dos árabes. Desde antes de se tornar oficial, Wingate já prezava por táticas não convencionais, e com foco na mobilidade. Isso definiria sua carreira pelo resto da vida. Enquanto estava no Oriente Médio, Wingate defendia fortemente a criação de um estado para os judeus, e se envolveu politicamente com vários líderes sionistas. Ele chegou até mesmo a aprender hebraico sozinho. A Palestina mudou a sua forma de pensar, e proporcionou uma oportunidade para avançar na área das operações irregulares, e mostrar o que poderia fazer. Ele acreditava que era seu destino levar à vitória algumas pessoas injustiçadas e sitiadas, como a Lawrence da Arábia fez, e que serviu de inspiração. Ele chamou muito a atenção do general Archibald Weavell, o comandante das forças britânicas da Palestina. Wingate teve a ideia de formar pequenas unidades de judeus, comandados por britânicos, usando armas leves e táticas de guerrilha para combaterem as hostilidades árabes. Weavell aceitou o plano, e deixou Wingate responsável por organizar, treinar e liderar essa força de patrulhas especiais. Eles foram chamados de Esquadrões Noturnos Especiais, que eventualmente formariam o núcleo dos agentes irregulares judeus, e do moderno exército israelense. Os Esquadrões, usando táticas de movimentação e sabotagem, repeliram o ataque dos árabes aos aceitamentos judaicos. Wingate não gostava nada de árabes, e impôs severas punições coletivas aos aldeões, algo que foi muito criticado pelos seus líderes. Apesar disso, os seus sucessos renderam ao Wingate a ordem de serviços distintos, e ele foi aclamado como outro Lawrence. Ele tinha o sonho de um dia comandar o exército do futuro Estado judeu. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Wingate era comandante de uma unidade anti-aérea na Grã-Bretanha. Ele seria enviado para o Sudão, a fim de iniciar operações contra as forças de ocupação italianas na Itiópia. Ele criaria uma pequena força especial britânica e africana, a Força Gideon, que também usava táticas de emboscada e sabotagem. Os seus esforços abriram caminho para as unidades convencionais do exército britânico recuperarem a de Zabeba. Ele criticou e xingou fortemente os seus superiores, por se recusarem a condecorar os seus homens. Ele não poupou palavras em seus relatórios, e foi duramente repreendido por isso. Nesse tempo, contraiu malária. Mas ao invés de buscar a equipe médica do exército, ele procurou um médico local. O resultado foi que ele se deu em muito as doses prescritas. Ele acabou delirando e tentou se matar com uma faca, mas caiu inconsciente no chão antes de conseguir. Ele foi enviado de volta para a Inglaterra a fim de se recuperar. Quando Winston Churchill se tornou primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele imaginou um programa de operações especiais, e já tinha anotado os feitos de Wingate, com táticas de guerrilha. Churchill o chamava de gênio militar. Ele seria nomeado como conselheiro militar e líder da campanha de guerrilha. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, com destaque para Singapura e Hong Kong. Nos dias seguintes, o 15º exército japonês, composto inicialmente por duas divisões, entrou na Tailândia e iniciou um ataque à Birmania. Para os japoneses, a invasão à Birmania tinha certos atrativos. Em primeiro lugar, eles estavam muito preocupados com a China, e esperavam que com a destruição de suas ligações com o Ocidente, a estrada da Birmania obrigaria Chiang Kai-shek a entrar em um acordo. Em segundo lugar, a ocupação da região protegeria suas novas conquistas, principalmente com suas cordilheiras quase intransponíveis. E por fim, na Birmania, havia alguns campos petrolíferos e produzia vasto excedente de arroz. O Japão tinha todos os motivos que precisava para invadi-la. Já no lado dos aliados, um de seus principais objetivos na guerra era de manterem a China no conflito, para que pudessem reter as 26 divisões japonesas que estavam lá, impedindo o seu uso em outras regiões. Além disso, o domínio dos aliados na Birmania era vital, já que se tratava do maior exportador de arroz do mundo, bem como uma divisão geográfica entre a Índia e a China, que ligava os chineses do Ocidente. Para os aliados, a Birmania não podia cair de jeito nenhum. O 15º Exército Japonês era composto por 35.440 homens, equipados com 701 cavalos, 53 veículos de transporte e 570 caminhões, mas nenhum blindado. A 5ª Divisão Aérea Japonesa detinha o domínio dos céus na Birmania, o que ajudava em muito o seu avanço. E enquanto isso, a RAF estava empenhada em ajudar a marinha no Oceano Índico. Enquanto os japoneses, muito bem organizados e preparados, avançavam pela Birmania, o exército aliado estava em uma situação lamentável. As condições dos soldados eram vaporosas. Os seus batalhões foram formados recentemente, estavam muito mal equipados e preparados. Inclusive, muitos recrutas que tinham pouquíssima experiência com armas foram enviados para a batalha. Como resultado, o avanço japonês foi rápido, e em pouco tempo conquistaram a capital Hangom. Os britânicos e chineses realizaram uma desastrosa retirada da Birmania. Depois da queda da Malásia, Singapura e de Hong Kong, os britânicos criaram o Comando do Sudeste Asiático, que seria comandado pelo Almirante Louis Mothbaden. Eles não podiam deixar os japoneses conquistarem a Birmania, mas não tinham tropas suficientes para baterem de frente com eles. Foi nesse contexto que a ordem Wingate faria diferença na guerra. A situação na Birmania era crítica, e os britânicos, em muito menor número, não podiam contar muito com as táticas convencionais para lutarem na selva. Além do mais, o novo comandante em chefe da Índia era Archibald Weavell, que tinha bombeado os feitos de Wingate na Palestina. Weavell pretendia organizar algumas unidades de guerrilha para lutar contra os japoneses, e sabia quem era o homem certo para liderá-los. Sendo assim, em março de 1942, com a patente de coronel, Wingate seria enviado para o Estrevo Oriente. A sua tarefa era de organizar pequenas unidades de guerrilha, algo que ele era mestre, mas a situação era muito mais difícil do que imaginava. A capital Hangum já tinha sido capturada, e todo o dispositivo militar disponível na Birmania estava sendo utilizado com o objetivo de retardar o avanço inimigo. A superioridade dos japoneses em homens era de dois para um, e com isso empurravam rapidamente as forças britânicas e indianas para fora do país. Wingate compreendeu de imediato que não poderia dispor nem de tempo nem de soldados para organizar uma força capaz de se opor ao inimigo. Ele retornou para a Índia e decidiu fazer algo diferente. Com a aprovação de Weavell, recebeu o comando da 57ª Brigada de Infantaria da Índia, e começou a organizar uma força de operações especiais. Wingate passou o verão de 42 treinando seus homens. A ênfase estava em marchas forçadas implacáveis, na coordenação de rádio e no recebimento de suprimentos lançados por via aérea. O treinamento era tão intenso e agressivo, que muitos homens acabaram contraindo malária. Wingate deixou a sua barba crescer, costumava usar um uniforme tropical e um capacete da era colonial. Essa era sua marca registrada. A nova força deveria atuar como um grupo de penetração de longo alcance, realizando emboscadas eficazes e retiradas rápidas nas linhas japonesas. Eles seriam abastecidos por via aérea. Algumas aeronaves muito usadas nessa tarefa foram o Lockheed Hudson e o C-47 Dakota. Essa força especial seria chamada de Shinjits, nome derivado do lendário Leal Birmanet Shinche. Em breve, farei um vídeo apenas sobre os Shinjits aqui no canal. Portanto, não me aprofundarem muito sobre eles aqui, e me concentrarem apenas na figura de Wingate. Em fevereiro de 43, os Shinjits fariam a sua primeira missão. Apoiados por mulas de carga e até por elefantes, começaram a penetrar em território inimigo. Durante a sua primeira incursão, eles sabotaram muitas posições japonesas, cortando linhas ferroviárias, plantando minas e emboscando muitas unidades inimigas. Quando os japoneses os perseguiam, as colunas de Wingate desapareciam novamente na selva. Inicialmente, os japoneses não deram muita importância para eles, mas à medida que os danos começavam a aumentar, passaram a focar em sua destruição. Mas os soldados japoneses não eram a única preocupação dos Shinjits. As operações atingiram o limite do fornecimento aéreo, e as perspectivas de novas operações bem sucedidas eram baixas. Os homens começaram a enfrentar fome, sede e doenças, que forçaram o Wingate a ordenar uma retirada para a Índia. Em muitas ocasiões, eles não puderam levar consigo os feridos, por causa das rápidas retiradas e da opressão japonesa. Além disso, muitos caminhos eram completamente fechados pela selva, e os homens tinham que abri-los usando facões. Muitos homens foram deixados para retornar em Índia por conta própria. Dos 3 mil homens que participaram da incursão, cerca de 800 não retornaram. No entanto, a primeira missão dos Shinjits se mostrou bem sucedida. As táticas de penetração de longo alcance irritaram e prejudicaram muito os japoneses, mas essas operações eram muito complicadas e custosas. Wingate considerou essa primeira missão um fracasso. Entretanto, foi a primeira vez que os aliados empregaram táticas de guerrilha contra o até então invencível exército japonês na selva. O moral dos britânicos começou a crescer. Churchill julgou a incursão tão bem sucedida que solicitou outras missões. Havia muito o que se aprender com os erros da primeira operação, principalmente a respeito de um plano para evacuar os feridos, além de mais suporte aéreo. Em fevereiro de 44, foi dado início uma segunda expedição, que contava com muito mais homens. Os Shinjits voltaram contra o inimigo em uma série de batalhas, e passaram mais tempo na selva do que qualquer outra unidade, enfrentando não só os japoneses, mas como também a fome e doenças. Os Shinjits surpreendiam os japoneses, interrompendo comunicações, abastecimento, sabotando suas posições e ainda realizando ataques e se retirando em seguida. Eles quebraram o mito da invencibilidade dos japoneses em guerra na selva. Eles mostraram muita coragem e resistência em condições extremamente difíceis. Por exemplo, como o reabastecimento era feito via aérea, bastava apenas um mau tempo para comprometer a chegada de suprimentos, algo vital para sua manutenção no campo de batalha. Se você quiser se aprofundar mais no tema, recomendo fortemente os livros A Campanha da Bimane e Shinjits, Comandos da Selva, da editora Rennes. São leituras que valem muito a pena. Nesse tempo, o Wingate não era tão querido entre os oficiais. Ele tinha uma personalidade muito difícil, e hábitos pessoais muito excêntricos. Ele costumava se limpar com uma escova de borracha ao invés de tomar banho. Comia cebola crua e com frequência cumprimentava visitantes em sua tenda completamente nu. Além disso, era muito insubordinado com seus superiores. No entanto, ele tinha amigos poderosos. Churchill, Weevil, até mesmo o Presidente Roosevelt o apoiava. Eles sempre se certificavam de garantir que seus planos fossem apoiados em todos os níveis, além de fazerem vista grossa para suas atitudes. Apesar disso, todos reconheciam seu talento, e de que seu papel na Bimane era fundamental na luta contra os japoneses. Ele fazia o seu trabalho de forma brilhante. Duas semanas depois da segunda expedição dos Shinjits, no dia 24 de março de 44, Wingate, já como major-general, voou até Broadway, com o nome para uma das zonas de pouso onde se realizavam desembarques. O seu objetivo era de inspecionar os elementos de vanguarda da 14ª Brigada, que havia desembarcado na noite anterior. Em seu retorno, ele aceitou a carona de um B-25, que estava regressando de uma missão. Wingate assoliu o assento do copiloto. O marechal do ar, John Baldwin, comandante da 3ª Força Aérea Tática, e que permaneceu no solo, descreve que o tempo estava limpo, e que após a decolagem, observou a aeronave roubada para longe de sua visão, em uma altitude adequada. No entanto, antes de chegarem a seu objetivo, o B-25 se chocou contra uma colina, matando todos a bordo, incluindo o Wingate. A Força Aérea dos Estados Unidos começou a investigar a tragédia. O avião era novo, estava em ótimas condições de manutenção, e a tripulação era muito qualificada. Mas havia muitos passageiros no veículo. Houve muitas teorias sobre o que poderia ter causado o acidente. Como o piloto tem ficado inconsciente após ter levado um choque, causado pelo não recolhimento da antena, O fato do co-piloto estar longe de seu assento, e não conseguir assumir rapidamente o comando da aeronave, em caso de problemas, ou mau tempo, ou até mesmo sabotagem. Contudo, existem provas de que a tripulação, não abandonou o avião em nenhum momento, enquanto estavam na vista de pouso. Dessa forma, não se sabe o que realmente pode ter causado o acidente. Ainda é um mistério. O Wingate morreu a serviço de sua pátria, e sua morte foi um duro golpe para o Shinjits, e para o exército da Birmânia. Ele seria substituído pelo brigadeiro Walter Lenten, um bom comandante. No entanto, o Wingate era único e insubstituível. O Wingate introduziu na Birmânia um jeito inédito de enfrentar os japoneses em condições de terreno totalmente irregular. Até a sua morte, as baixas entre os Shinjits eram poucas em comparações que infringiam ao inimigo. Depois dele, as baixas entre eles começaram a aumentar. Embora seus planos apresentassem falhas, ele foi um planejador brilhante, capaz de influenciar primeiros ministros e presidentes, e que poderia inspirar homens a arriscarem suas vidas. No entanto, ele ainda é muito controverso. Muitos historiadores acreditam que ele poderia executar a sua tarefa de forma brilhante, sem precisar ter uma personalidade tão problemática, ou desrespeitar seus superiores. Além disso, muitos consideravam suas táticas muito custosas. E inicialmente, a eficiência dos Shinjits no conflito foi muito questionada. Muitos defendem que os recursos que foram usados para apoiá-los seriam melhores usados no exército britânico. Contudo, o papel dos Shinjits na guerra foi fundamental para a vitória dos aliados na Ásia. Eles desviaram muito a atenção dos japoneses, que abriram portas para a vitória das tropas regulares, nas batalhas de Corrima e Infal, a Stalingrado da Birmânia. O Ingate é um dos poucos não-judeus muito queridos em Israel. Não há dúvidas que se ele tivesse sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, e se olhista como era, teria lutado ao lado dos israelenses na guerra contra os árabes. Excêntrico, mas brilhante. Baixo, magro, barbudo, e sempre usado o capacete da era colonial. O Ingate era um homem nada ortodoxo, tanto em pensamento quanto em ação. A sua capacidade de criar e liderar forças especiais em terreno irregular não foi igualada. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.